dentro. Sem gravador, sem essa traquitana toda aqui que custa caro, tá? É por isso que a gente usa o Arduino, porque o Arduino simplificou pra gente isso daí. E outra coisa que o Arduino simplifica, um código em C pra controlador, além do programa que realmente executa aquilo que você tá fazendo funcionar, ele precisa de um monte de parâmetro de controle que chamam fuse bits, lock bits, tem um monte de coisa que você tem que programar nele pra ele funcionar. Aliás, tem algum desses comandos que você programa errado, você precisa de uma placa dessa pra recuperar o cara, tá? Então fica complicado de uma pessoa que não tá acostumada a programar microcontrolador, entrar nesse meio, porque é tão complexo e você pode queimar seu chip praticamente se você fizer errado. Então o Arduino, você não tem que trabalhar com isso. Ele já resolveu esse problema. Quando você cria o programinha lá no Arduino, ele já faz sozinho pra você. Eu só tenho que preparar o Arduino antes, o chip antes, pra aceitar os comandos do Arduino, a programação do Arduino, que é o que a gente chama de bootloader. Que é o que eu tô carregando lá pra vocês, depois vocês vão receber o chip pra colocar na placa, ele já vai vir com o bootloader dentro. Já tá gravado. Por quê? Porque a gente tem um treco desse aqui lá na bancada. Na verdade não é exatamente essa, é um clone que um amigo nosso fez. Menorzinho, mais barato. Mas que é uma interface dessa que tá aí no vídeo, tá? E a gente usa ela pra gravar o bootloader pra vocês. O Danilo me falou que tem como gravar o bootloader sem aquela placa, mas tem uma técnica aí que eu não estudei ainda, então eu não vou comentar com vocês sobre isso. Deixa eu ver o que mais. O que mais tem de componente lá? A ponte H? A ponte H. Então tá. Um detalhe importante, tá? É que o controlador, que é esse cara aqui, ele não gerencia, através dos pinos dele, uma quantidade elevada de corrente, corrente elétrica. Então o que que acontece? Eu não posso, por exemplo, ligar o motor direto nesse cara. Porque simplesmente não vai funcionar. E ele pode pifar. É como se fosse um curto na perna dele, ele vai pifar. Porque o motor, ele puxa muita corrente, mais do que o chip suporta. Um LED não. Um LED com resistorzinho, depois eu mostro o cálculo lá pra vocês. Ele consome uma corrente bem pequenininha, por causa do resistor especialmente. Se você colocar o LED direto no pino do controlador, o LED torre e o treco também. Ele pode ligar aqui com o resistor, porque o LED consome muito pouca corrente. Agora, o motorzinho não. Então, o que que a gente faz pra resolver? Tem várias formas de resolver, né? Mas uma delas é usar um treco chamado ponte H. Eu vou colocar aqui uma ponte H discreta, que é uma ponte H. É, uma ponte H pra gente analisar ela, tá? Depois eu mostro o chip que a gente usa aqui, simplifica o trabalho. Mas eu vou colocar aqui a ponte H, ó. Deixa eu ver um desenho bom aqui pra mostrar. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui tá ruim. Não, aqui não... É, esse aqui tá bom. Tá. Então, beleza, ó. Essa é a ponte H. Ó que louco. O motor elétrico, do tipo corrente contínua, tá? Ele tem uma característica que é o seguinte. Se eu alimentar ele, ele tem dois fios, né? Se eu colocar o primeiro no positivo, o segundo no negativo, ele roda pra um lado. Se eu inverter, ele roda pro outro. Essa é a característica do motor de corrente contínua, que a gente vai usar lá. Então, é o seguinte. Pra eu poder fazer ele girar ou pra um lado ou pro outro, tem que ter um circuito eletrônico que consiga fazer essa inversão, tá? Essa inversão de polaridade. Sem você ter que ir lá com a mão e mudar o treco de lugar. Então, a ponte H faz basicamente isso. Ela tem aqui, ó. Peraí que o treco vai me sabotar. Ó, ela tem aqui. Quatro transistores, tá? O transistor basicamente é uma chave. Vamos entender como uma chave. Se eu colocar uma tensão aqui, ó, ele deixa passar uma corrente. Se eu tirar a tensão daqui, não deixa. Certo? Então, beleza. Se eu quiser que ele vire para o lado contra o relógio, anti-horário, que é o counter-clock wise, não sei como é que fala isso. Tá? Eu coloco aqui, ó, no A0 e no B1. No A0, o que que vai significar? Que esse aqui não vai conduzir. Então, nesse pino do motor não vou ter 5 volts. Só que o A tá ligado aqui, ó. Então, esse cara aqui vai conduzir e vai ligar esse pino do motor no menos. Tá? Não, peraí. Tá certo. Então, 0 aqui, esse cara não funciona e esse cara funciona. Tá? Então, esse pino fica no 0. E o 1 aqui significa que esse não funciona e esse funciona. Não, ao contrário. Esse funciona e esse não funciona. Não, peraí, deixa eu ver. Ah, não dá risada não, velho. Ah, 0, 1. Tá, 1 aqui, 0. É diagonais, é. Tá, beleza, ó. Ligando esse transistor e esse transistor, eu fico com esse pino do motor no positivo e esse pino no negativo. Eu ligando esse transistor e esse transistor, eu fico com esse pino no positivo e esse pino no negativo. Então, ele tem a capacidade de inverter a polaridade. Certo? Ficou confuso? Beleza, ele inverte a polaridade. Aí, tudo bem. Só inverter a polaridade, às vezes, não resolve. Por quê? Porque se você liga o motor, alimenta ele, ele sai girando. Vuuu! Né? A gente quer que ele comece devagarzinho. Vuuu! Então, como é que a gente faz isso? Fazer ele partir devagarzinho e aumentar a velocidade? A ponte H não resolve esse problema. A ponte H só inverte a polaridade, tá? O que resolve o problema do motor ir mais rápido ou mais devagar é um negócio chamado PWM, tá? Chama Pulse Modulated Widget, que é largura de pulso modulada. É super simples de entender, ó. Peraí, deixa eu achar um gráfico bacana aqui, senão a gente vai ficar louco. Ah, esse aqui, ó. É esse. Tá aí. Super tranquilo, ó. Vamos analisar isso aqui, ó. Se eu pegar a ponte H rapidinho e desligar. Então, o motor vai acelerar, mas ele para. Só que eu repito isso várias vezes, ó. E bem rápido. Então, o motor vai, não, vai, não, vai, não, vai, não vai. Então, ele vai... Se eu aumento a largura do vai, ele vai um pouco mais. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Tá? Então, ele começa a ir um pouco mais. E se eu botar aqui o vai bem grandão, ele vai. Vai embora. É, vai, ele vai. Mas é isso que acontece. Se você botar o seu PWM no máximo, ele vai embora, ele sai fora. Ele sai andando, tá? Ó, aqui no gráfico, a gente tem uma representação científica desse vai, não vai, tá? Então, o que que é a largura de pulso modulada? É o tamanho, é o período, tá? Que você deixa a sua onda em nível máximo. Então, você tem aqui um segundo, por exemplo, tá? Vamos dizer que isso aqui, o ciclo entre esse, esse ponto e esse ponto seja de um segundo. Eu tô com 10% do ciclo ativo alto. Então, a minha tensão média nesse tempo é essa que tá aqui, ó, pequenininha. Se eu aumento o período em que eu deixo o treco ligado, a tensão média aumenta, ó. Tá? E se eu deixo bastante tempo ligado, a tensão média vai lá pra cima. Dessa forma, a gente controla a potência que a gente entrega pro motor. Tá? É, você acaba não percebendo isso, porque o motor, ele tem uma característica de indutor. Então, ele acaba absorvendo essa onda quadrada, tá? E ele acaba funcionando como se fosse uma coisa que tá andando devagar mesmo. Na verdade, eu tô falando pra ele que ele tem que ligar no máximo e tem que desligar muito rápido. Tá? O que pode acontecer é que se essa frequência aqui for muito baixa, você acaba escutando, você escuta o apito, piiii do motor funcionando nessa frequência. Tá? Então, esse é o PWM. Juntando isso com a ponte H, eu tenho inversão de polaridade e controle de potência do motor. Ou seja, o motor de corrente contínua, você controla assim, desse jeito aqui. Você consegue controlar 100%. Aí tem outras variações de controle, malha fechada, que você faz, por exemplo, o que que acontece com o motor descer? Ele responde muito pouco quando o ciclo ativo é muito baixo. Então, você vai aumentando o ciclo ativo, ele praticamente não sai do lugar. A única coisa que pode acontecer é o apito dele e começar a aumentar. Faz assim, ó. E aí ele começa a rodar. Então, os caras fazem o seguinte, eles colocam o mecanismo na ponta do eixo do motor, pra entender se o eixo tá girando e realimentar o circuito que gera essa onda. Então, eu posso falar pra ele assim, motor vai a 50% da sua rotação. Se eu não usar essa retroalimentação, não adianta eu colocar o ciclo ativo em 50%, porque 50% do ciclo ativo não necessariamente é 50% da rotação. Então, você coloca um cara pra medir a velocidade do seu motor, pra dizer pro seu PWM se ele tá indo a 50% ou não. E aí você tem o circuito em malha fechada, e aí você consegue controlar o motorzinho, ó. Legal. que vai ser a palestra de amanhã. O Sérgio vai dar uma palestra amanhã sobre servo control, o servo, servo motores. E servo motor basicamente é o motor de corrente contínua, com uma ponte H, com um circuito que gera PWM, e um cara no eixo do motor pra saber que posição que ele tá, pra saber se ele tem que ir mais pra frente ou mais pra trás. Esse é o servo motor. Aí esse cara aqui vai explicar amanhã isso daí pra vocês. A gente vai usar a ponte H lá. Eu não sei, o meu robô, o que eu fiz de teste pra trazer pra vocês, eu usei PWM pra quando ele encontra uma quina, aí ele vai bem devagarzinho pra achar pra onde que ele tem que ir. Pra ele não sair bobo pra fora, entendeu? Mas aí depois, quando a gente começar a programar, eu ajudo vocês. A gente vê como é que a gente vai fazer isso daí. Basicamente ali, eu tenho, no AVR, no Arduino, ele tem alguns pinos que ele gera PWM. Você fala pra ele assim, ó, eu quero que você gere um sinal de PWM no pino X com tal porcentagem. Você dá a porcentagem de quanto que vai ser essa onda aqui, ó. A gente tava até testando ontem lá com o rapaz lá, a ponte H dele. Funciona legal. Você fala assim pra ele, eu quero que você dê um ciclo ativo de 10%. O motorzinho vira bem devagarzinho. É super interessante. Aí o que que acontece? A ponte H que eu mostrei aqui, é uma ponte H discreta. Existem várias formas de fazer ponte H. Vários mecanismos. Na verdade, o conceito é sempre o mesmo. É uma chave aqui, uma chave aqui, uma chave aqui e uma chave aqui. O que você vai usar de chave não importa, tá? A gente usou um chip, né, que chama L293, ó. O que que esse cara faz? Não, peraí que tem um datasheet aqui que tá melhor. Tá aqui, ó. Aí. Esse chip que a gente usou, o que que ele faz? É uma ponte H pra um motor e uma ponte H pra outro motor. Ela é uma ponte H dupla. Tá? Se vocês virem como é que fica uma ponte H discreta com o componente real, tem um vídeo no meu site que eu fiz uma ponte H bem nervosa pra controlar o motor de arranque de moto. Controla cento e poucos amperes. É uma estupidez. Mas mesmo pra motores pequenos, se você for fazer na mão, fica grande o circuito. Fica um treco confuso. Esses chips aí que a gente usa facilita muito, porque você põe um sinal na entrada e a ponte H tá aí feita. Não precisa se preocupar. E tem outra coisa também que acontece. Como eu falei que a ponte H são chaves, elas são mesmo. Tá? Que inverte a polaridade. Olha o que que acontece se eu fizer isso aqui, ó. Se eu ligar essa chave e essa chave ao mesmo tempo. Eu ponho o positivo em curto com o negativo. Então se eu errar aqui na minha lógica, eu frito a ponte H. Ela faz daquele jeito que eu falei anteriormente. E vai embora. Tá? O chip que a gente tá usando já resolve isso daí. Ele tem uma lógica interna que não deixa você fritar ele de alguma forma. A gente fritou ontem lá porque a gente fez muita experiência com ele. Acabou fritando um. Mas o chip, ponte H, não permite você fritar ele. Ele já tem a proteção porque ele sabe que o cara vai esquecer e vai fritar. Beleza? Que mais? Ele fez uma pergunta aqui interessante que até fugiu do que a gente tava falando. Se o chip da ponte H precisa de diodos de proteção contra a reversão de polaridade. Porque é o seguinte. Não, não. No motor. Quando você manda uma tensão pro motor. Ele gera uma força contra a eletromotriz e joga no transistor. Ela reversa, né? E joga de volta no transistor da ponte H. E essa energia pode queimar o transistor. Então, o L293, ele já tem internamente alguns diodos de proteção contra isso. Quando vem a força reversa, ele drena pelo diodo e vai pro terra. Se você fizer com essa assim, é, essa aí é muito simples, tá? É só um esquemático. Tá faltando os diodos de proteção. Tem que ter dois ali. E se você fizer com transistor, tem que pôr os diodos. Eu tenho placa de acionamento motor de passo. Além dos diodos, você tem que usar uns diodos rápidos. Porque ela trabalha com uma frequência aí de 10, 12 kHz. E o diodo comum não alcança. Ali, ó, tem uma com diodo, ó. E transistor FET. No L293 já tem interno. Então, não precisa, tá bom? Beleza? Essa força contra a eletromotriz que ele falou é uma coisa interessante. É coisa característica de indutores, tá? O que é o indutor? É um monte de fio enrolado em volta de um núcleo. De ferro, de metal, de ar, de qualquer coisa. Então, o que acontece? Quando você alimenta essa bobina, ela cria um campo eletromagnético em volta. É um campo eletromagnético. É como se fosse um ímã, né? Ela cria. Quando você corta a alimentação, esse campo eletromagnético vai gerar uma força contra a eletromotriz. Como se ele virasse um gerador momentâneo. O campo volta e aparece uma tensão ao contrário daquela que você colocou para gerar o campo. E é essa tensão ao contrário que torra os transistores. Então, você coloca um diodo aqui, ó. Que quando essa tensão contra a eletromotriz for gerada, esse diodo põe essa tensão em curto. Ou seja, a tensão que você alimenta, o diodo não faz nada. O teu motor vai criar o campo e vai começar a girar. Em motor DC, com escova, tem umas escovinhas que são os contatos que ficam dentro do motor. Quando troca essa escova, é aí que a força contra a eletromotriz aparece. Porque na troca de escova, você deixa de alimentar. E aí o campo que estava na bobina do motor faz assim, ó. Vum! E gera a força contra a eletromotriz. Aí o diodo entra em ação e põe ela em curto. Ou seja, ele anula essa força. Na verdade, não anula. Ele transforma em calor. Óbvio. Ele não vai jogar isso para o além. Vira calor e aí o teu transitor fica protegido. Ah, o LDR. Cara, esse aqui é importantíssimo. Nossa! Ia faltar. Lembra do resistor? Que eu falei que ele resiste à passagem da corrente elétrica? Então, a gente tem um cara aqui, ó. Que chama LDR. Certo? Esse é o sensor de luminosidade. O que ele é? Ele é um resistor igual aquele lá que eu mostrei. Que resiste à passagem da corrente elétrica. Só que ele tem uma característica interessante. A quantidade de luz que bate nele altera aquele valor de resistência. Sabe as cores que eu falei do valor da resistência? Então, a luz que bate nele altera esse valor. Tá? Então, o que acontece? A gente usa esse cara numa coisa chamada divisor de tensão. Vamos explicar divisor de tensão? Dá tempo? Tá. A gente usa o divisor de tensão, que são dois resistores, tá? Pra fazer a medição da luz. Por quê? Quanto mais luz bater aqui, ó. Menor o valor de resistência. Passa mais corrente. E aí, o teu Arduino vai ler esse aumento de corrente como aumento de tensão. Porque a gente faz um divisor de tensão, na verdade. Ele muda a corrente, mas na verdade a gente lê a tensão. Depois eu explico com mais detalhes o que é um divisor de tensão pra vocês. Mas, basicamente, ele faz isso. Tá? A gente mede a corrente que passa nesse cara. E quanto mais luz bate, menor é a resistência. Quanto menos luz bate, maior é a resistência. O que é o lance da cor? Fala o lance da luz. É assim. A gente vai ter... O tapete é branco, né? O tapete é preto com a borda branca. Então, o que acontece? Você vai jogar uma luz do LED no tapete, ele vai refletir. Aí, o LDR vai ler. Então, dependendo... Se for branco, reflete mais. Se for preto, reflete menos. Então, a quantidade de luz refletida é o que a gente vai ler na porta de entrada do Arduino. Tá? É assim que ele vai identificar as faixas e vai ser guiado. Ok? Lá no Arduino, como é que vai ser entregue pra você isso daí? Vai ser uma variável. Você vai usar uma função assim, ó. Analog Read, né? Que é a leitura análoga da porta X, que é onde tá plugado esse negócio aí. Esse LDR, tá? E ele vai te entregar o valor entre 0 e 1024. Tá? No caso 0, é quando o LDR estiver com a resistência máxima. Ou seja, que ele não estiver iluminado. Tá? E 1024 é o valor se você jogar toda a luz em cima dele. Ou seja, enquanto ele estiver na parte preta da pista, os dois LDRs vão estar com o valor muito baixo. 0, 10, 20, sei lá. Quase 0. Porque qualquer material ainda reflete alguma luz, entendeu? E quando ele passar numa parte branca, o teu valor no programa vai fazer assim, ó. Vão lá pra cima. Aí o que você faz? Você compara. Tá? O que eu fiz no meu robô, já dando a dica pra quem for fazer, é assim. Quando o Arduino liga, tá? Eu deixo o meu robô na parte preta da pista. Então, logo que ele liga, ele já lê o sensor. Porque ele sabe que ele tá na parte preta. Porque eu vou colocar numa parte preta. Aí ele vai ler. Dá, sei lá, num 10 de valor. Aí o meu cálculo é o seguinte. Qualquer coisa acima de 10 mais uma tolerância, sei lá, de 20, quer dizer que ele entrou numa faixa branca. E aí eu faço a lógica pra ele parar uma roda. Acionar outra, etc. Que aí eu não vou falar mais, porque é o desafio que você tem que fazer. Entendeu? Então é assim que a gente vai trabalhar o nosso robô. Não falei isso antes, porque, meu, naquela palestra inicial, se eu for trabalhar com tudo isso, não ia dar certo. Tá? Então, alguma dúvida? Pergunta? Vem cá. Ah, vem cá. Ah, vamos lá. Peraí, já não precisa mais do note. Já acabou. Então, a cor da pista, em teoria, não importa. Por quê? O LDR vê nível de luminosidade, ele não lê cor. Ele só quer saber o seguinte, se veio mais fótons pra cima de mim ou se veio menos fótons pra cima de mim. Tá? Só que é óbvio que importa. Porque, assim, se eu tiver um preto, que é uma... Não sei se é cor, é ausência de cor. O preto reflete menos cor. Inclusive com a cor do LED. Eu pedi LED azul. Tá? Então, se eu tiver uma pista azul, esse azul da pista vai refletir muito mais luz azul de que se eu tivesse, por exemplo, um LED vermelho numa pista azul. Influencia pela reflexão de acordo com a cor da luz que você emite. Ou até da luz ambiente. Mas o LDR não lê cor. Ele lê quantidade de fótons que batem na superfície dele. Só. Mais nada. Oi? Então, por que que a gente não usou sensor infavermelho? Boa pergunta. É... Basicamente por um motivo. O sensor infavermelho, tá? Ele vai trabalhar como liga-desliga. Tá? Ele vai fazer assim. Ou você tem... Dependendo... Ah, os mais comuns que a gente encontra no mercado são fototransistores. Tá? Eles têm uma curva característica que é assim. Eu vou aumentando a quantidade de luz infavermelho até um ponto que ele satura. Aí ele pum, ele liga. E se eu tiro essa iluminação infavermelho, ele desliga. Então eu não tenho como ler variações. Eu não tenho como ler analogicamente esse sensor. Eu preferi usar LDR porque dá pra fazer umas brincadeiras com ele. Dá pra você analisar a pista. Dá pra você, por exemplo, desenhar algumas coisas na pista e ele fazer a leitura. Muito mais fácil de trabalhar. Tá? Na verdade... Mais fácil de trabalhar, sim. É mais fácil de perceber o que está acontecendo do que o sensor de infravermelho. Apesar que o sensor infravermelho é mais preciso nesse sentido. Se você calibra ele direitinho, fica bacana de trabalhar. Mas assim, eu acho que é mais legal de você fazer a leitura analógica, ver que ele tem uma variação entre 0 e 1.024. Fica mais interessante de aprender. Tá? Eu acho que é isso, Sérgio. Falta mais alguma coisa? Não, né? Beleza. Eu gostaria de saber como você faz pra alterar a onda do PWM. Então, o AVR, que é o chip que a gente vai usar ali, ele tem geradores de PWMs internos específicos, hardware específico pra gerar o PWM. Eles são chatos de programar. Chatíssimos. Tem que programar a pré-scaler, a frequência e o katsu. Só que o Arduino simplifica. O Arduino você faz assim, é uma função. Chama Analog Write. Você diz qual que é o pino e qual que é o valor. De 0 a 255. Tá? Ele gera a ondinha lá bonitinha. É uma linha de código, é super simples. É baba. Beleza? Próximo. Eu poderia usar o... Eu poderia usar o... O capacitor pra fazer a função do PWM? Não, então. Ele perguntou se pode usar o capacitor pra fazer a função do PWM. Você pode usar o capacitor pra gerar a frequência que você vai usar no seu PWM? Pode. Tá? Porque o capacitor, ele trabalha com constantes de tempo. Dependendo do circuito que você monta com o seu capacitor, você consegue fazer uma oscilação acontecer. Só que o que acontece? Primeiro, o PWM, geralmente é uma onda quadrada ou uma onda triangular. Tá? Na verdade é uma onda quadrada. Porque é a largura de pulso, né? Bom, então você tem um problema aí. O capacitor, ele gera uma onda logarítmica. É uma coisa, uma curva assim, ó. Tá? Tanto na subida quanto na descida. Então já ferra. Porque a onda, a largura de pulso, você controlar uma largura de pulso, de um pulso que não tem bordas, fica complicado. Aí você poderia fazer o seguinte, o circuito que gera a onda quadrada do PWM, mas a frequência entre os pulsos, entendeu? O ciclo desse cara, ser controlado por um oscilador com capacitor e resistor. Dá pra fazer. Mas o problema de usar o capacitor direto é porque ele tem uma curva de carga e uma curva de descarga logarítmica. Não dá pra fazer uma largura de pulso legal com isso daí. Beleza, fechou então, galera. Vamos trabalhar que tem coisa pra caramba pra fazer. Valeu. Valeu. Valeu.